Nesse vídeo eu venho fazer um tour pelo meu quarto aqui em Portugal, quero mostrar para vocês o meu cantinho, o meu espaço e não vai ser um tour muito demorado, tendo em vista que, ó, basicamente já acabou o tour, é isso, é muito apertado vou virar a câmera para vocês verem, ó, peraí Bom, chego do trabalho, basicamente a visão que eu tenho do quarto é essa essa bagunça de sempre, entende, é um local muito apertado, né, que eu mostrei para vocês em alguns vídeos tem mais ou menos 2,10m, né, para 1,40m, 1,70m, então assim, é um funilzinho, entendeu e eu tenho muita coisa, muita informação aqui no quarto que eu quero, né, remodelar, né, aqui o meu espaço e eu vou convidar vocês nesse vídeo, né, a acompanhar, né, o que eu vou fazer, ó tudo jogado aqui em cima, uma mistura danada aqui de coisas, tá vendo então eu quero dar uma reformada bem grande aqui no quarto, aquele armário que eu achei jogado fora, tá vendo, tá ali tô usando ele, muito bom por sinal mas eu quero, né, repaginar aqui o quarto, é um quarto muito pequeno, ó lá a cama aqui em cima, né, ó, deixo algumas roupas aqui em cima, tipo, chego da rua, ao invés de pendurar ali, ou quando ali tá muito cheio eu jogo aqui em cima, entendeu, e é algo que tem me incomodado muito então, ó, tá vendo aqui, casaco, mochila, pra marmita, né ó lá, capa de chuva aqui, sei lá, faz uns dois meses que eu não uso, entende então, vamos repaginar, ó, tá vendo, vassoura, rodo ali atrás roupa jogada aqui, ó, no vão do colchão, tá vendo o colchão é um pouquinho curto pra cama então o que acontece, aproveita aqui esse espaço e deixa algumas coisas, ó tá vendo, papel do colante que eu usei pra tampar ali, entende então, assim, tenho que dar uma repaginada, sabe, no quarto e vou convidar vocês, né, a me acompanharem aí, por exemplo vou começar aqui por esse armário, tá vendo vocês terem o norte, ó, tudo vazio, só tem bolacha mas nada, nada entre aspas, né, aquela pedrinha da sorte pra quem acompanha o canal aí, sabe onde eu peguei ela, né enfim, ó, tá vendo, as coisas de rápido acesso aqui em cima quero tirar tudo isso, quero tirar esse armário daqui entendeu, ó, gaveta vazia, o que mais? aqui tem algumas ferramentas, depois eu tiro tudo e mostro pra vocês mochila jogada no chão, tá vendo, algumas coisas penduradas aqui fone de ouvido, tiara de cabelo aqui, ó, tá vendo, ó, não tem nem lâmpada aqui dentro mas tá aqui, tá pendurado, fazendo volume e fazendo aquela poluição visual extensão ali embaixo, ó, tá vendo, extensão aqui, vazia só com carregador de celular, tá vendo aí, talvez esse daqui eu deixo na cozinha então assim, ó, aqui são algumas compras que eu deixo, né, nessa área porque às vezes eu chego, tá vendo, às vezes é uma besteira às vezes é um, sabe, um chocolatinho, alguma coisa assim pra comer eu deixo aqui, tá vendo, ó, tênis, eu já deixo aqui, ó tá vendo aí, eu deixo um aqui, deixo o outro aqui deixo o outro ali escondido tem até tênis aqui dentro também, ó tá vendo aí, uma bota, né, então assim, é muita informação pra pouco espaço eu quero dar uma remodelada muito grande, ó a bagunça tremenda, roupa dobrada aqui em cima, ó, tá vendo tá assim, tá muito bagunçado, ó, talher então eu quero dar uma reformulada e principalmente tirar esse armário aqui e mostrar pra vocês, né, como é que vai ficar o quarto então é isso, ó, deixa a toalha aqui, tá vendo então só pra vocês terem o norte, ó, roupa pendurada, casaco tá vendo aí de trabalho, de usar em casa, de sair entende? então eu vou dar uma repaginada aqui vou filmar pra vocês, vou colocar aqui no peito, né, no suporte de peito e vou trazer vocês aí comigo e incentivar vocês também, né às vezes a gente tem um espaço bom assim, só que tá muito mal aproveitado bom, vamos nessa, né lanterna tá ali, já ajudando a gente aqui, né, a iluminar e vamos nessa, bom, vou tirar essa cafeteira daqui vamos nessa, às vezes eu vou falar, às vezes não vou tirar essa água daqui, já mandar pra dentro e ir arrumando tudo aqui beba água é isso vamos nessa, às vezes eu vou tirar essa daqui tá bom ah, tá bom ah, isso aqui é aquele do lixo fechou luxo lembra? tá guardadinho aqui é então vamos nessa bom, ó o espaço já melhorou tá vendo? o uniformá tá vendo? ó tá vendo? ó 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 Bom, depois aqui da reforma, olha que legal que ficou, parede limpinha, tá vendo, espaço bem amplo aqui agora, olha aí, computador, mesa limpinha, sem bagunça, né, os celulares aqui em cima, tá vendo, olha lá, espaço café, tá vendo aí, ventilador, meus casacos pendurados aqui, olha lá, aqui tá vazio já, tá vendo, ficou bem legal, olha os tênis, tá vendo a bota ali do lado, continua ali, quando a casa precisar eu pego e tiro, entendeu, aquele ventilador que eu reformei, que eu achei jogado fora também, olha aí, e aqui atrás, olha lá, deixei os cabos, olha os cestos de lixo ali, os cabos, tá vendo, e é bem prático tirar, tá, é só sentar aqui, puxar ali, ele já sai tranquilo, olha o tênis aqui, tá vendo, os tênis de rápido acesso, e aqui as gavetas, né, deixei algumas coisas aqui, tem que dar uma organizada melhor dentro da gaveta, mas basicamente eu não vou tirar muita coisa não, tá vendo, alguns, alguns doces, enfim, olha o notebook que eu tenho que entregar, tá vendo aí, lanterna, ajudando aí o estúdio, né, enfim, é isso, esse cestinho aqui, eu deixo justamente pra deixar o celular aqui quando eu vou dormir, né, aí ele, o despertador fica mais próximo de mim, tá vendo, o travesseiro ali, aí eu deixo ele ali em cima, pra também não ter que ficar subindo e descendo, né, aliás, olha como é que tá, você consegue ver a escada, tá vendo, show de bola, toalha, toalha aqui pendurada, a mochila, rápido acesso eu deixo aqui, tá vendo, coisa que eu pego e já uso, que eu usei hoje, vou deixar pra pegar um ar aqui, olha lá, os bonés, a mochila que eu não uso muito, que eu usava pra academia, né, academia tá fechada, enfim, né, apaga a luz pra vocês verem, olha que massa, tá, tamo junto, pessoal, ó, é isso aí, espero que vocês tenham curtido, né, o meu cantinho, é, arrumei, ficou bem bacana aqui o espaço, ficou bem mais arejado, ó, conseguiu circular mais aqui, e esse é o tour, né, o meu quartinho aí, pequeno, porém, objetivo, né, e atualmente é o lugar onde eu mais passo o meu tempo, né, então, é isso, espero que vocês tenham curtido, e até o próximo vídeo, valeu!